Alguns comerciantes fizeram questão de participar dessa reunião na sede da ACIA que abordou a segurança em Poços. Os empresários cobram da diretoria da Associação Comercial uma medida mais eficaz para evitar furtos, assaltos e arrombamentos nos estabelecimentos. Nós conseguimos nesse momento colocar os nossos associados em contato com a autoridade maior da Polícia Militar que é o Coronel Frederico. Ele consegue explanar por parte da Polícia Militar o que tem sido feito, o que precisa ser feito, ouve os nossos associados. Ele nos trouxe informações muito importantes porque se for analisar a questão da violência e da segurança, se não houver uma participação da Polícia Civil, do Judiciário, da Prefeitura, dificilmente isso vai ser resolvido. A falta de policiamento na área central também foi questionada. Os empresários falaram durante o encontro sobre o número de pedintes que está só aumentando no município. Eu acho que nós vamos ter condições com as atitudes que estão sendo tomadas, vai ter um monitoramento através da Polícia Militar para que isso seja sanado. A própria Marechal, das 6 horas da tarde, o meu comércio eu peço para eles que abaixem as portas, que não fiquem, porque nós estamos às vezes arriscados a receber visita, alguma coisa, de pessoas mal intencionadas. O tenente-coronel Frederico Lima foi questionado sobre vários assuntos e ele garantiu que em breve será implantado no município um programa de monitoramento em parceria com a CIA para oferecer mais segurança à população. A gente enfatizou a volta da Patrulha do Comércio e ela foi colocada em uso novamente aqui na cidade de Pauscauldas e também ficou acertado a questão do monitoramento eletrônico de uma forma mais simples, mas que tem o seu objetivo de grande importância, que é através de tablets nas viaturas e uma televisão para captar outras imagens, maior quantidade de imagens, sob a observação de um policial militar e também dentro das viaturas setorizadas. Isso aí a partir de semana que vem conseguimos ajustar agora esse processo final e certamente vai agregar muito valor em termos de segurança pública com essas observações, esse monitoramento que vai ser colocado em prática. O comandante também destacou que em breve será implantado um posto avançado da Polícia Militar no terminal de linhas urbanas. Como a gente sabe, várias pessoas convergem ali para o coração das cidades, vamos assim dizer, do terminal e é necessário uma presença constante da Polícia Militar, pelo menos naqueles horários de maior fluxo de pessoas. Então esse é o nosso objetivo a partir de semana que vem, já reforçar o policiamento com a permanência fixa em horário pré-determinado de policiamento naquela localidade, que também vai usar desse mecanismo, desse instrumento que é o monitoramento. Esta reunião acontece uma vez por mês aqui no auditório da CIA. A diretoria da Associação Comercial reuniu representantes dos órgãos públicos de segurança do município. Além de debater a falta de segurança no centro e também nos bairros, a presença de ambulantes também foi tema do encontro. Representantes da Secretaria de Serviços Públicos também participaram da reunião e disseram que só conseguem coibir a presença de ambulantes no município com apoio da Polícia Militar. Alguns fiscais da Prefeitura já foram agredidos fisicamente durante as fiscalizações. Os ambulantes, a percepção que nós temos é que nessa última ação que houve, uma ação conjunta da Secretaria de Serviços Públicos com a Polícia Militar, não se vê mais ambulante no centro. Os ambulantes chegaram a ameaçar a fiscal, chegaram até a agredir o chefe da fiscalização. Então o apoio da Polícia Militar foi muito, muito importante para que o problema fosse sanado. Agora esse trabalho tem que ser contínuo, porque certamente eles vão voltar, não havendo a fiscalização, eles vão continuar nas nossas ruas.